mais perto, para ver se eu consigo olha aí, é bem mais pertinho essa aqui hum, já voou quando estou jogando perto, ela está pitando vai, vem está bonita olha a outra tem a terceira ali olha ela aqui essa joga mais perto aqui, acho que ela vai querer voar que bonita, não? olha, que interessante, conseguiu filmar aquela ali está procurando comida, minhoca hum, está vendo? essa daqui está procurando minhoca comida para comer vamos ver agora olha conseguiu filmar, vou chegar mais perto para ver se ela deixa se ela deixa filmar mais perto está a outra ali eu consegui, viu? estou seguindo opa, ela está querendo correr passou um bem perto de mim aqui olha as outras duas lá do outro lado olha as outras duas perto de mim aqui e a outra aqui e a outra aqui, olha vai para perto da outra vai junto mais para a gente ver as duas a ave bonita agora as duas juntas consegui olha, está vendo? eles andam embora está adequado, né? as aves bonito, né? olha aqui bem perto de mim gostei esse é um habitat natural ela está caçando comida e eu só acompanhando ela olha que coisa coisa linda, né? eu não sei que espécie de ave é essa se você sabe diga aqui no comentário né? comente aí ela está interessante deixa eu chegar mais perto foi assim ela não vai deixar não para ver mais que eu ando ela quer voar eu estou conseguindo filmar a outra voa ali voou para o outro lado não está as outras mas essa aqui está aqui gostei agora vou fazer ela voar quer ver? ela está sendo filmada sorria que você está sendo filmada olha aí a ave vamos ver vai voar não? eu cheguei de pertinho isso, vem? olha ela aqui a outra passando ali voando ela está deixando eu filmar ela sem que me like as outras já voaram para o outro lado e ela só está esperando eu dar mais um passo não consigo pegar ela ou está voando olha que bonitinho interessante né? voou voou pronto agora você vai juntar